Muito bem, vamos falar de esporte agora no nosso Bom Dia Notícias com o Eric Oliveira. Está ligado com a gente. Daqui a pouco, 5 da tarde, tem virando o jogo. Boa tarde, Eric. Tudo bem? Tudo bem. Não podia estar melhor, né? Tudo deu certo para o Ipiranga, para a dupla Grenal. Estamos começando bem essa segunda. Canarinho classificou na Copa do Brasil, empatou em 1 a 1 com o Penarol. Jogo difícil lá na arena? É, jogo difícil. Dá para dar até um suspiro. Um jogo que eu imaginei que ia ser um pouco mais tranquilo para o Ipiranga, pelo aquilo que eu vi. Mas já se imaginava que era um adversário que poderia complicar a vida do Ipiranga. Foi o que aconteceu. Um jogo bem difícil. Mas o Ipiranga conseguiu, ou até teve várias chances no segundo tempo, para aumentar o marcador. Saiu perdendo, empatou. O jogo terminou em 1 a 1, mas com chances do Ipiranga para conseguir, quem sabe, fazer o 2 a 1. O que interessa é a classificação do Ipiranga, a classificação que, matéria que está no nosso site, inclusive, ganha um bom dinheiro. São 675 mil só pela classificação, mas por estar disputando entre os três classificados ali, já é uma baita grana, que daria um valor aproximado aí em 1 milhão e 200 mil. Já ajuda para a Série C, para reforçar bastante. Não só para a Série C, como até mesmo para o garrochão. É um valor muito grande em comparação com a folha do Ipiranga. Mas o que interessa é a classificação. O Ipiranga, então, joga a próxima fase contra o time do Fortaleza. O Fortaleza, aquele campeão da Série B no ano passado, ano retrasado. Fortaleza e Ipiranga vão fazer um jogo belíssimo. Talvez, se nós pensarmos em uma derrota para o Ipiranga, tudo dentro da normalidade. Mas uma classificação para cima do Fortaleza é algo que seria grandioso para nós. Vamos torcer para o nosso canarinho sempre. Hoje à noite, Ipiranga e Juventude pelo Campeonato Gaúcho? Exatamente. Mais detalhes nós vamos falar às cinco horas a respeito desse jogo, também sobre o jogo contra o Juventude. Mas o que dá para dizer é que o Juventude não vem fazendo uma campanha muito boa. Uma vitória apenas, em todas as disputadas, uma apenas, em cinco. O Ipiranga, em contrapartida, perdeu para o Inter, mas vem um campo convencendo. Acabou no último jogo que jogou em casa contra o Novo Hamburgo, não conseguiu vencer. Então, é preciso ter uma certa atenção nesse jogo que acontece no Colosso da Lagoa contra o Juventude. O jogo está marcado para hoje, segunda-feira, às 22h, aqui em Erechim. Não dá para dar nada certo, nenhuma certeza. É o segundo confronto do Ipiranga contra um time poderoso, Juventude. Lembrando, é um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Subiu ano passado, né? Subiu ano passado, ainda não disputou, porque o campeonato só começa lá em maio. Mas é uma equipe poderosíssima. Ainda no campeonato não veio apresentando lá muita coisa, né? Mas em questão de camisa, sem dúvida, vai ser um jogo muito interessante. Mas detalhe, é importante lembrar para o torcedor do Ipiranga que esse jogo, para o que diz respeito a torneio, a campeonato gaúcho, o Ipiranga precisaria vencer se almeja estar entre os quatro classificados. É um torneio muito curto. Se vencer, o Ipiranga será líder do campeonato. Vamos falar do Grêmio, que venceu o Aimoré, a gurizada. Como é que foi o time tricolor jogando ainda na quinta-feira, né? Ou sexta-feira? Na sexta-feira. É, na sexta-feira. O Ipiranga jogou na quinta, o Grêmio na sexta-feira. O Grêmio conseguiu vencer bem, venceu tranquilo o Aimoré, recebeu o Aimoré na arena. Mas um jogo que eu diria marcado, não por essa gurizada que venceu mais uma. Quando terminou a partida, o Grêmio era líder e que até agora não perdeu, tem 100% de aproveitamento. Mas foi a partida do goleiro Breno. O goleiro do Grêmio fez uma partida absolutamente inesquecível para a memória dele, para ele colocar no DVD. Teve duas defesas, uma impressionante, que fez com que todo mundo, torcida do Grêmio, pessoas que estão acompanhando ou que admiram, de certa forma, eu sou uma das pessoas que sempre admirei categorias de base, ver um goleiro da base surgindo e podendo, talvez, ser o titular do Grêmio com apenas 21 anos. Então, nós vamos discutir isso mais às cinco horas, porque certamente o presidente, que ainda precisava de renovação do contrato com o goleiro Breno, deve estar pensando, será que realmente há necessidade de buscar no mercado um goleiro para assumir a titularidade no Grêmio? Ou o Breno, com essa partida, convenceu que sim, pode assumir essa vaga e quem sabe até não ser ídolo do time do Grêmio? Vamos ver os gols de Grêmio e Aimoré para você com narração da Grêmio Rádio Umbro. Agora ele acha bem o Pedro Lucas, tem espaço, acionou o Guilherme Azevedo, deu o corte na marcação, é pênalti! Partiu para a bola, meteu de perna esquerda, que alegria, gol! Gol do Grêmio! Guilherme Azevedo, com toda a tranquilidade, partiu para essa bola e meteu no meio do gol! Armou essa bola, tomou distância, correu para a bola, meteu de perna direita, abafou na barreira, vai chegar o Ricardinho, que alegria, gol! Gol do Grêmio! Acreditou no lance o Ricardinho! Depois de raspar na barreira, ele dividiu com o zagueiro e depois também com o goleiro Raul! Ficou com o gol aberto, só empurrou essa bola para o fundo do barbante! Muito bem! Olha, e logo após a partida, o auxiliar técnico do Grêmio, o Alexandre Mendes, avaliou essa vitória e falou sobre a situação do Breno também no Tricolor. Vamos acompanhar e rever essa fala. Então, com qualquer tipo de treinamento que você ministre para eles, eles assimilam rapidamente. Então, os trabalhos coordenados que nós fizemos por esse período curto, eles têm assimilado bastante. E, graças a Deus, eles têm conseguido aplicar dentro do jogo. Buscamos uma estratégia, principalmente para esse jogo, a gente sabia que a equipe deles ia baixar muito a marcação, ia explorar os contra-ataques. E conseguimos realizar as estratégias na mudança de corredor. Nós treinamos isso essa semana. E, na maioria das vezes, deu certo. Apesar dos gols terem sido de bola parada, mas criamos muitas outras oportunidades, tendo êxito no final do jogo. Muito bem. Vamos falar agora do Internacional. Miguel Ângel Ramírez estreou, Eric. Como é que foi a estreia do Colorado ontem? Estreou. A primeira estreia que ele estava na venda do gramado, mas a estreia, de fato, foi contra o Ipiranga. O time jogando do modo Miguel Ângel Ramírez. Para falar sobre esse jogo, eu tenho duas frases que ele mesmo falou na entrevista coletiva, que, para mim, resumem a partida, até porque nós vamos discutir mais, e eu insisto em repetir depois de cinco horas para aprofundar. Porque é um esquema tático novo, é uma nova metodologia de trabalho. Alguns até falam em filosofia. Eu acho que é uma coisa até que demanda um tempo muito grande para se falar em filosofia de trabalho. Mas é uma adaptação que o Inter está sofrendo e eu já vejo pontos bem positivos naquilo que Miguel Ângel Ramírez pretende utilizar para o decorrer do campeonato gaúcho e também para as outras competições que o Inter vai disputar. Mas tem duas frases que eu acho que resumem bem o que foi a partida contra o Novo Hamburgo e o que está sendo esses primeiros dias frente ao time gaúcho. Ele diz assim, estamos tentando dar minutos a todos os jogadores. Ou seja, em cima dessa frase eu digo, se ele está dando minutagem para os jogadores, quer dizer que ele não tem um time pronto, primeira coisa, e segunda coisa, é que ele vai rodar jogadores, ou seja, o campeonato gaúcho vai ser um campeonato para testar jogadores. Pode ser que em algum certo momento ele abra a mão do campeonato gaúcho para fazer com que o time do Inter jogue da maneira que ele quer. Outra frase, temos que melhorar um montão. Ou seja, o Inter ainda precisa de muita coisa para que chegue no que o Miguel Ângel Ramírez quer. Vamos ver o Miguel falar isso ontem, na coletiva dele, agora? A ver, acho que em quanto a o que pretendemos com o balão, tivemos um passo de evolução, tivemos em mais tempo de fase do partido com respeito ao anterior, e muito mais controle. e esse controle se convidiu também em chegada. Então, acho que possivelmente seja um dos pontos mais altos, esse controle da posição. E encontrar também os caminhos para progredir, acho que também é um ponto alto com respeito ao partido anterior. e melhorar um montão de coisas, ainda estamos construindo, e nessa construção não é que tenha que melhorar o construído, mas que tem que seguir construindo, tanto em ataque como em defesa. São um montão de coisas. Não sei se me dá tempo para enumerar, mas estamos ainda com duas semanas de trabalho, já começamos, a nossa forma de jogar não pede uma só coisa, pede muitas coisas. Então, para asimilar todas essas coisas, estamos tentando ser pacientes no treinamento, e obviamente temos que ser pacientes na competição, mas eu acho que estão sendo muito fieles ao que estamos trazendo, que isso para nós é muito importante. Está aí, olha, bom, muito bem, daqui a pouquinho tem mais Grêmio e Inter no Virando Jogo para encerrar Atlântico. Notícias serás do Galo. É, notícia não. E uma informação que eu recebi nesse final de semana é que a Liga Nacional talvez não tarde tanto o seu início, talvez na próxima semana nós possamos já ter o retorno da Liga Nacional. O Atlântico está treinando e treina de forma séria. O treinamento do Atlântico permanece o mesmo para como se a Liga Nacional já estivesse acontecendo nessa semana que estava marcada no final do mês de março. Ou seja, o time do Atlântico em breve retornará jogando Liga Nacional. O que eu posso dizer é que o treinador Tiago Rau, ele é um treinador que veio do Tubarão com um peso muito grande. O Tubarão em comparação com o Atlântico é um outro nível. Nós estamos falando de um campeão mundial, mas ele veio até com alguns jogadores do Tubarão porque fez um trabalho muito belíssimo eu posso dizer nos últimos três anos. Ele vem para cá para assumir essa bucha de chegar longe da Liga Nacional. Ou seja, torcedor do Atlântico teremos novidades em breve. Não vai tardar esse início. Obrigado, Eric. Até a próxima. Até a próxima, Leandro. Um abraço para quem está acompanhando também. até as 17h vamos estar conversando mais sobre isso aí.